Música Cores quentes e traços que chamam a atenção. Essas são as principais características dos quadros que compõem a exposição Onde Eu Estou. O artista Alex Catira fala sobre o que o inspirou a criar as obras. Sempre que tem um vinco com a cultura tradicional, que vai desde roda de catira, rodas de terreiro, capoeira, pinturas, enfim, sobre minhas andanças e o meu vínculo com a cultura goiana. Outra figura importante presente na exposição foi a gestora de cultura da Lego, Ana Rita. Ela ressalta qual o principal atrativo da mostra. É uma exposição muito sensível porque ela nos remete à cultura goiana, à nossa identidade, aos nossos povos. Então, é uma exposição que a gente recebe com muita alegria, porque ela retrata também a memória e a identidade do nosso povo. E Catira não é só o nome do artista que compôs essa exposição, mas também é o nome de uma dança que é comum aqui no estado de Goiás. Um belo quadro que também homenageia a nossa cidade, os 90 anos da nossa querida Goiânia. Alex, que com orgulho exibe suas obras, deixou um recado para as pessoas que desejam apreciar os quadros. A exposição está aqui na Lego até o dia 10, está aberta das 7 às 19 horas e fica o convite para vocês virem dar uma olhadinha. E aí Legenda Adriana Zanotto